Cara, que inacreditável. Eu não posso falar que a gente é o primeiro do mundo a fazer isso, porque, pra falar a verdade, eu vi uma outra pessoa fazendo, não entendi exatamente como ela fez, e aí fiquei pensando, quebrando a cabeça, e eu acredito que deve ser assim que ela fez também. Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor Yemini, e hoje vocês não perdem por esperar, eu tenho mais uma experiência maluca, hoje envolvendo minhas duas paixões, que é Game Boy e fotografia. Pra quem não sabe, eu sou fotógrafo profissional também, sou diretor de fotografia de alguns curtas-metragens, séries mobiles, peças de publicidade mobile também. E hoje eu tenho orgulho de mostrar aqui pra vocês a minha primeira câmera. Sim, eu, quando era criança, tinha um Game Boy, e eu acabei ganhando de aniversário esse Game Boy câmera, que foi a primeira forma que eu tinha de captar imagens digitais. Eu encontrei essa fita outro dia, que era a fita que eu realmente usava na infância, e liguei aqui no Game Boy, que eu montei com vocês no outro dia, no outro vídeo, esse é o Game Boy mais transparente do mundo, só pra apresentar essa fita pra vocês, caso algum de vocês ainda não conheça. Olha só que legal, tá vendo? A câmera já tá me vendo, e a câmera também tem flip, então ela pode filmar o lado oposto. Muito legal, né? E aí outro dia eu pensei, como que eu posso transformar essa imagem do Game Boy câmera numa webcam, que eu posso usar ela pra fazer uma live aqui no YouTube, ou pra fazer uma live na Twitch, uma videochamada no Zoom, no Skype. Fiquei quebrando a cabeça e eu tive uma ideia que eu acho que vocês vão curtir. Se liga nisso. Inicialmente eu fiquei quebrando a cabeça pra entender o que eu precisava fazer pra pegar a imagem aqui do Game Boy. Existem vários Game Boys, esse é o Game Boy Color, mas existe também o Game Boy DMG, que é uma versão anterior, o Game Boy Pocket, existe o Game Boy Advance e Advance SP, existe o Game Boy Micro, e tem um Game Boy que eu não mencionei aqui agora. Você sabe qual é? Se você não lembrar qual é, você tem que se inscrever aqui no canal. Eu vou te falar agora. 3, 2, 1. O Game Boy que eu não mencionei até agora é o Super Game Boy. Exato. Isso daqui também é um Game Boy. Mas ao mesmo tempo, ele é uma fita de Super Nintendo, e é possível eu encaixar ele no Super Nintendo. A minha ideia é colocar essa fita de Game Boy aqui no Super Game Boy, encaixar ele no Super Nintendo. O Super Nintendo, ele tem uma saída antiga, chamada RCA. Aqueles cabinhos vermelho, amarelo e branco, lembra que se usava antigamente? Infelizmente tem uma placa de captura como essa daqui da Rolls, tem o link pra comprar ela aqui embaixo, é baratinha, coisa de 50 reais. Ela pega um sinal que entra em HDMI e transforma em webcam, aqui no USB. Então é só encaixar no computador, automaticamente ele vai reconhecer como webcam, e eu posso usar pra transmitir em todas as plataformas que eu acabei de mencionar. Eu preciso de alguma forma de converter o Super Nintendo em HDMI. E eu tenho do AliExpress também, algo que chegou recentemente, que é isso, é um conversor de RCA, aquelas entradinhas amarela, branca e vermelha que eu mencionei antes. Ele vai converter pra uma saída HDMI. Muita doideira, né? Vamos tentar ver se isso funciona. Eu acho que vai funcionar sim, tô animado. Bora lá, vamos começar a fazer essas conexões. O Game Boy pode sair aqui por um instante. Primeira coisa é limpar, eu acho, né, esses cartuchos. Eles são bem antigos. É assim que se limpa, caso vocês não saibam. Tomara que funcione. Coloquei aqui o Game Boy, vamos girar a câmera. Pra mim, pra virar pra frente. Deixa eu pegar aqui o Super Nintendo. Esse Super Nintendo, ele tava muito empoeirado. Talvez eu até precise tirar mais poeira ainda. Talvez pegar um pincelzinho, alguma coisa e passar aqui dentro. Trazer os menores pra cá. E o Super Nintendo pra cá. Porque agora a gente vai adaptar essas entradas aqui do Super Nintendo. Ok. Isso veio, veio, veio. E virou esses três cabinhos que eu mencionei antes pra vocês. Que é o RCA. Vermelho, amarelo e branco. A gente precisa converter eles pra HDMI. Veio aqui um manual, mas deve ser só ligar e usar. E um cabinho USB. Eu tenho aqui, tá conectado no meu computador. Uma placa de captura dessa. E saindo dela, tá saindo um cabo HDMI. A outra ponta desse cabo HDMI é essa aqui. Essa ponta do cabo HDMI eu vou encaixar aqui. Rock'n'Roll. Agora que tá tudo conectado quase, eu vou encaixar aqui a fita do Game Boy. Tem que ligar o Super Nintendo na fonte. Eu vou abrir aqui no Mac. Tem um programa chamado Photo Booth. Que eu acho que ele deve ser levinho. E ele tem a capacidade de gravar alguma entrada. Eu acho que deve ser esse USB 3. Vamos tentar ligar. Tchau, tchau. Foi. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, hein, galera. Ai, não. Encostei na fita, já perdeu o sinal. Tá bom. Não tem problema. Não tem problema. Vamos só aqui, olha. Vamos mover as coisas aqui. Pra deixar ela meio que assim, tá bom? Tentar pôr o foco aqui, não. Vamos lá, hein. Foi. Game Boy Camera. Shoot. Yes. 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 É isso, cara. É isso. Pronto. Inacreditável, vocês não acham, não? Cara, muito insano. Muito insano. Olha o que a gente acabou de descobrir aqui. Essa fitinha de Game Boy. É um Game Boy Camera. Ela tá encaixada num Super Game Boy, que é um Game Boy em formato de cartucho de Super Nintendo. Que tá encaixado num Super Nintendo. Esse Super Nintendo, ele sai esses três cabinhos aqui, ó. O RCA, que é o amarelo, branco e vermelho. O clássico. Tudo antigamente usava ele. Aqui, ligado, tá um conversor que converte esse sinal pra HDMI. Esse cabo HDMI tá entrando nessa placa de captura, que transforma o sinal HDMI num sinal de webcam, aqui por essa entrada USB. Então é só conectá-la no seu computador, que você vai ver essa imagem que você tá vendo agora. Cara, inacreditável. Eu não posso falar que a gente é o primeiro do mundo a fazer isso, porque, pra falar a verdade, eu vi uma outra pessoa fazendo, não entendi exatamente como ela fez, e aí fiquei pensando, quebrando a cabeça. E eu acredito que deve ser assim que ela fez também. Tô muito, muito feliz com o resultado. O que vocês acharam? De repente, eu devo começar a usar essa como uma das câmeras oficiais, deixar ela sempre aqui gravando também. Principalmente pra quando eu começar a fazer live, eu ainda não comecei a fazer muito. De vez em quando eu faço, durante os mods, quando eu abro os Game Boys pra mudar algo lá dentro, eu costumo fazer em live. Então, se você ainda não me segue na Twitch, vai lá e procura Victoria Mini, igualzinho esse canal aqui, que quando eu tiver em live, você vai receber uma notificação pra ver eu abrindo o Game Boy e fazendo esses experimentos, parecido com esse experimento que eu fiz agora. Eu devia ter feito ele em live, mas também demorou um pouquinho mais do que eu imaginava, porque tá cheio de mau contato, tenho que limpar ainda esse Super Nintendo. Mas tô muito, muito feliz com o resultado. Que irado. Criamos algo novo. Criamos algo aí que poucas pessoas já realizaram no mundo. Um Game Boy Camera como o webcam. Vai ficar lindo na thumbnail, hein? E não vai ser clickbait nem nada, é verdade. Eu tô sempre fazendo uns experimentos relacionados a Game Boy, a jogos portáteis, eu sou muito fã da Nintendo, como você pode ver. Quero agradecer a você por estar assistindo até o final, porque uma das minhas metas desse ano é chegar a 4 mil horas assistidas e você que assiste até o final me ajuda muito. Se você quiser continuar me ajudando, de repente, considera aí se inscrever, deixar um like, um comentário. Eu tô sempre aí fazendo esses experimentos com o Game Boy, eu abro muito o Game Boy, já instalei USB-C, já instalei Bluetooth no Game Boy Color. Tô, tô, eu sou doidão das ideias e tô fazendo um monte de coisa maneira aí. Então, se inscreve se você curtiu e, de repente, assiste um desses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Lembrando que toda hora aparece aí na tela uma caixa postal, se você tiver um Game Boy velho, um jogo velho, manda aí pra mim pra eu poder continuar meus experimentos e essa pesquisa que eu tô fazendo. Valeu, muito obrigado e a gente se vê num instante. Fui! Fui!